Cariuxa desmascara Simeone pra casa toda, vamos conferir. Chegando aqui, pessoal, mais uma notícia polêmica da Fazenda, mas antes, pessoal, peço a vocês que deixem seu like, compartilhem o vídeo, ativem o sininho de notificações e vamos agora para o vídeo. Nas gravações, pessoal, na hora do faro desta sexta-feira, gente, isto mesmo, a eliminada da semana foi Cariuxa, gente. Para quem não esperava, muitas pessoas torciam para que ela ficasse, mas infelizmente, gente, o jogo acabou para ela. Então, gente, ela esteve presente nas gravações da hora do faro e pôde ter a oportunidade de ver algumas coisas da Fazenda, isto mesmo, segundo os internautas que acompanharam no Playplan, gente. Antes das imagens serem cortadas, porque o Playplan sempre faz isso, a gente corta as imagens, mas enfim, pessoal. Segundo os internautas, gente, Cariuxa ficou sabendo, né, pessoal, ali, dos levitrais de Simeone, porque foi por causa da Simeone, né, gente, que botou na cabeça a ex de Cariuxa, que ela tinha falado, né, da Raquel, daquela treta que teve da Raquel em questões de pegar alguma doença, porque foi a Simone, né, de Simeone, na verdade, que pôs na cabeça da Cariuxa e, por isso, comprou, né, gente, essa aí foi para cima aí da Raquel e, por conta de tudo isso, a gente foi eliminada. Então, pessoal, a Simeone ficou ouvindo, né, gente, ali, a conversa, pessoal, do hora do faro, gente, é isto mesmo. Ali com o Rodrigo Faro, gente, ela falou tudo na cara, pessoal, a Cariuxa falou tudo na cara, hein, de todo mundo que estava na sala neste momento, que se não fosse. Por isso, gente, ela estaria no jogo até hoje, mas ouviu a cobra da Simeone fazer, né, gente, ali, as coisas que ela queria que fizesse, comprasse as brigas dela, né, gente, porque Simeone nunca fez nada, né, gente, só botava na cabeça dela das coisas que ela não gostava e a boba, né, gente, ali da Cariuxa comprava isto e fazia, né, gente, o que Simeone não fizesse, né, gente, das brigas. Então, pessoal, ela disse, né, gente, ali, para os que estavam na sala, para os participantes da sala, que realmente Simeone acabou com o jogo dela e jogou tudo no vento, pessoal, isto mesmo. E a Simeone não levou, né, gente, esse desaforo e falou tudo na cara dela também, porque você fala isso que tá aí, só porque tá aí fora, está inventando, você sempre foi assim, eu já imaginava, disse o internauta, pessoal, que acompanharam, gente, aí, esse barraco que foi dentro do programa Na Hora do Faro, gente, e vocês, gente, o que acharam da eliminação de Cariuxa? Vocês concordam, gente, que foi por conta de Simeone que ela, né, gente, acabou sendo eliminada? Deixa aqui nos comentários. Como podemos ver, né, gente, Simeone foi desmascarada por Cariuxa aí durante as gravações da Hora do Faro, gente, e vocês não perdem por esperar, gente, né, que vai ser ao ar só domingo, né, pessoal, essa gravação, mas para quem estava acompanhando o Play Plus até o exato momento, pode compartilhar, gente, aí, conosco, aí, né, pessoas nas redes sociais, este momento em que Cariuxa desmascarou, gente, a Simeone para a casa toda. E é isso aí, gente, quero saber a opinião de vocês sobre isso, deixa aqui nos comentários, comente, compartilhe, deixa seu like. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.